Mais uma, mais um dos apaixonados, na de super-me. Joel Cidês Tanto de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um amor pra sim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escutar Se eu tivesse que ter Minhas, uma seria você e a outra uma filha sua Minhas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um amor pra sim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escutar Se eu tivesse que ter Minhas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Já é o seu Deus Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquiada, mas com a mente nela Eu tô na maquiada, mas com a mente nela Eu sou lê O mundo tocou com a nosa monita lembrei Chorei, chorei, chorei chorei Com o olho igual ao meu e a intel Eu sou lê O examinema que資 frankly eu sou lê Chorei, chorei, chorei chorei É o trabalho da minha mulher, não sou eu Olha o pezinho da manhã, onde amanhecendo E na pista ainda tem cavalo correndo Tudo, tudo e gré, já foi o terceiro Já tá tudo rodando toda a barra de greve A cura não vai pra ligar pra ela Quem não sabe é que ela não vai me atender Eu tô na raquejada basicamente nela Como é que eu não quero sofrer Sobrei, e na raquejada eu torei Quando tocou a nossa música, amarei Chorei, 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 chorei Sobrei da minha mulher, chorei E na raquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, amarei Chorei, 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 chorei Sobrei da minha mulher, chorei E na raquejada eu DETONO E SHOT E VAI DETONO E FUDER VOCÊ VEZ A VEDIDA É SÓ PAGA PRA VER QUER UM SHOW É SÓ PAGA PRA VER É O ARES TENTAR O NINHO VEM UM BUMBO NOTICIADO NA TV TOU CONECÇÕES DE MAFIA NINGUÉN NUNCA VAI ME ATRADA CONJÇÕES ESPECIAS NÃO SE COMPARAM NÃO SOMOS IGUAIS FICÇÃO NA TV ENA VAI MATAR O HORROR ESA A QUESTÃO 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 FUNDAMENTO . . I'm passing money, hottest, bitch, make it rain, 20 Overseas been saying, make it rain, I'm all in the travel, I have to change Nando papita, mamãe, a mente já é garantia, mamãe Nada onde você pisa, mamãe, pode ser a madívia, mamãe Desde amanhã, com a máquina virida Eu só faço quando podia, mamãe É como minha avó dizia, mamãe Pra que ter vida, senão você pode ser perdida Quando mal é perida, coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar, coisa não fica mais séria ainda Com conexões, de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Com conexões, especiais, não se compara, nós somos iguais ficção Na TV, ela vai matar ou morrer É a questão 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 Joel C.B.S. Joel C.B.S. Quer fumar meu beck, pra furar meu lanço Beber meu coró, caralho, piã A joelha em mano, vai via bocã Cuidado com o dedo, fogo na ar Quer fumar meu beck, pra furar meu lanço Beber meu coró, caralho, piã A joelha em mano, vai via bocã Cuidado com o dedo, fogo na ar E aí B.S. E aí B.S. E aí É o Betão B.S. E aí C.B.S. E aí C.B.S E aí B.S. E aí Quer fumar meu beck, pra forar meu lanço Beber meu coró, caralho piante A joelha em mama, a minha é bocã Cuidado com o dedo, babo na Quer fumar meu beck, pra forar meu lanço Beber meu coró, caralho piante A joelha em mama, a minha é bocã Cuidado com o dedo, babo na Quer fumar meu beck, pra forar meu lanço Beber 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 meu beck, pra forar meu lanço Você quiser eu largo tudo Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Beber meu beck, pra forar meu lanço Beber meu beck, pra forar meu lanço Se você quiser eu vou te dar um amor E decidir cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem É só nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é grisa Onde não há quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é grisa E o céu para os estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva O que a gente precisa Oh, oh, oh E se não for pra gerar entretenimento Eu fico aí em casa Estourou, papai Edu Pisada, maluco Pisada, maluco Bota pra tocar, não parei não O que tem medo de fofote é político Eu vi levantar o que fala mesmo Eu saí de casa foi pra ser feliz Voltei, voltei a tristeza pra longe de mim Cada aventura que eu já vivi E só de lembrar da vontade de fazer o que Eu já fui pra desvaneiro Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvaneiro Eu saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvaneiro Eu saí de casa bom e voltei pra casa bebo E aí, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation E aí, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation E aí, I'm on vacation Eu já passei na vida Não deixaram eu sair de casa Espera que eu tô É o que? Ti, 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 ti Ti, 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 ti Eu saí de casa bom e voltei pra ser feliz Voltei a tristeza pra longe de mim Cada aventura que eu já vivi E só de lembrar da vontade de fazer o que Eu já fui pro desvaneiro Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvaneiro Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvaneiro Saí de casa bom e voltei pra casa bebo E aí, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Ei, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Se nem há mais supérculos de manter Eu já passei na vida Não deixaram eu sair de casa Que ele estou tudo É o que? Bota pra tocar no paredão Ti, 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 ti Ti, ti, ti Meu, meu, meu Meu, meu, meu Vem pra cá, vem sem gracinha Vem pra cá, vem sem gracinha Vem ver, vem ver Vem se andando, revolando Vem pra cá, vem sem gracinha Joga, 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 joga Joga com corola, porra da choca Faz o clima, depois chegar na palestra Tô quase, tô no mais pequenininho Tô quase, tô no mais pequenininho Tô com a minha bolinha Saberam, não é alta, não tá querendo amar Não vai de mal, vim dele te arrasar Joga, 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 joga Vem pra cá, vem sem gracinha Vem ver, vem ver Vem ver, vazio do escoito Vem se andando, revolando Vem pro colo do escoito Vem pra cá, vem sem gracinha Vem pra cá, vem sem gracinha Pega a visão Pega a visão Vem pra cá, vem sem gracinha Vem ver, vem ver Vem pra cá, vem sem gracinha Vem sentando, revolando Vem pro colo do escoito Pega a visão Pega a visão Pega a visão Me piciai acaba, não faltou as rugas Compra-teшей corollas Não faltou as rugas Compra-tee corollas Compra-tee corollas Viva-te corollas Ekana Cheese Janteg tem Teacher Jo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hip-bola, hip-bola É só a nova docinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma direita e conversa mexia Hip-bola, hip-bola, hip-bola Hip-bola, 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 hip-bola É só a nova docinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma direita e conversa mexia Hip-bola, hip-bola, hip-bola É só a nova docinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma direita e conversa mexia Hip-bola, hip-bola, hip-bola Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma direita e conversa mexia Hip-bola, 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 hip-bola O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim Solso, um cão, de erupção O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim Solso, um cão, de erupção O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim Solso, um cão, de erupção O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim Solso, um cão, de erupção O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim Solso, um cão, de erupção O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim O seu beco mar, de canguinho Atravessa o polo norte de Jotim Caloveira, não para ligar Caloveira, ah, ah, ah Vim, 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 vim girando Gostoso vai pisando, vai pisando Gostoso vai pisando, gostoso vai pisando Gostoso vai pisando, gostoso vai pisando Por esse, uma vai virar O direção do céu, minha vida Tô pra socializar, ela fez o rodão Eu curto uns pra caralho Pra coisinha, ela pode me dançar Eu não quero pisar, pra alguém me mostrar Que não vai saber a rota Caloveira, não para ligar Caloveira, ah, ah, ah Caloveira, não para ligar Caloveira, ah, ah Caloveira, não para ligar Caloveira, ah, ah, ah Vim, 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 vim girando Gostoso vai pisando, gostoso vai pisando Gostoso vai pisando Gostoso vai pisando DJ Melguei, melguei Tô mais um filho escuro e no seu navio Mais um moleque sonhador, um pai de família Perdi a dificuldade, minha inspiração Sempre com Deus na frente, Ele no coração E não vou para as vezes eu chorei O inimigo até tentou, mas não não pra deixei Mantive minha fé sem ter fé de esperança Como diz o velho que tá no coração Quanto dia eu passei embaixo do sol Esperando o bicho que já me lançou Mas eu não pudei, minha hora esperei E no velho dia você Quanto dia eu passei embaixo do sol Esperando o bicho que já me lançou Mas eu não pudei, minha hora esperei E no velho dia eu passei embaixo do sol O marido que descobriu e venceu na vida Mais um moleque sonhador, um pai de família Perdi a dificuldade, minha inspiração Sempre com Deus na frente, Ele no coração E com várias vezes eu chorei O inimigo até tentou, mas não não pra deixei Mantive minha fé sem ter fé de esperança Como diz o velho que tá no coração Quanto dia eu passei embaixo do sol Esperando o bicho que já me lançou Mas eu não pudei, minha hora esperei E no velho dia você Quanto dia eu passei embaixo do sol Esperando o bicho que já me lançou Mas eu não pudei, minha hora esperei E no velho dia eu passei Eu não pudei, minha hora esperei A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena, com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais Pegou pesado, fez ovo sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado O seu amor não passa de uma por vagabundo Esse é o segundo sereiro dos nomes Gravado ao vivo pra toda essa massa O seu amor não passa de uma por vagabundo Fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só na gíria Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É com isso que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Vem meu bem matar Voz os nomes gravando o segundo sereiro Ao vivo pra toda essa galera Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namoro é amor Oi Oi Vamos namorar Oi Oi Vamos namorar Oi Assim eu não fico de fora Não